Bom, eu sabia que essa matéria sobre Pilates original ia ser uma matéria que ia dar um ibope muito grande, então eu fiz o convite à Tamara para nós mostrarmos essa semana agora a parte de estética, afinal de contas todo mundo quer saber o que é melhor no condicionamento físico, na estética, na beleza do corpo, né Tamara? É a mulherada, os homens também se preocupam, mas a mulher ainda na frente. Com certeza. Semana passada a gente andou falando um pouquinho do Pilates para a terceira idade, também para o Pilates com as patologias do nosso corpo. Aí essa semana a gente vai estar introduzindo a matéria do Pilates da forma estética. Então ele vem crescendo muito e ele vem contribuindo porque ele ajuda na melhora da postura, da correção postural, o abdômen melhora bastante porque Pilates acreditava que a casa de força de todo o nosso corpo seria no abdômen. Então foca bastante no abdômen, além de estar delineando o corpo bastante. Então ele é um exercício de enrijecimento muscular, então vai estar fazendo aquele endorcimento na musculatura, além de estar modelando, então dá uma cinturinha, o braço fica mais delineado, as pernas, então é bem legal mesmo. E qual exercício que a Cris vai fazer agora para a gente mostrar e saber dela o que melhorou no dia a dia, na vida dela, no corpo dela? A Cris vai estar fazendo um exercício que ele vai estar focando bastante no abdômen, só que ele é um exercício que exige também equilíbrio, exige dar as pernas também e trabalha bastante condicionamento cardiovascular. Aí eu vou estar mostrando para vocês. Então vamos lá! E aí E aí E aí E aí E aí Cris, eu estou cansada só de ver você fazer. Agora me conta, é difícil? Com a prática não. As primeiras vezes, de fato, foram difíceis, mas o corpo vai se adaptando. E o que melhorou no seu corpo? Ganho de massa, queima de gordura e alongamento, relaxamento. E o fato de você ter a Tamara o tempo todo ao seu lado, te orientando, prestando atenção em cada movimento, isso te tranquiliza? Na verdade, é decisivo, porque um movimento errado vai me lesionar. É importante, né? Porque a forma que você fez esse exercício aqui, esse que você vai até embaixo ali, quer dizer, a sua coluna está toda ali comprometida, né? Se fizer um movimento errado ali, pode ser um problema, às vezes até irreversível. Sim, com certeza. Mas hoje, com a qualidade de vida, com o que você ganhou no seu corpo e o que você perdeu também, né? É positivo para você hoje o Pilates original. É positivo. Principalmente em termos de queima de gordura. Indica para todo mundo. Indico, recomendo, venha todo mundo aqui para a Tamara. Quem quiser ficar com o corpinho bonitinho, sem muito problema, sem muito sofrimento, tem que ser o Pilates original. Tem que ser, e aqui. Bom, agora nós vamos passar para uma outra sequência de exercícios com outra aluna, né? E eu vou mostrar para vocês. Vocês vão acompanhar tudinho, porque a Tamara vai nos mostrar a partir de agora. Tamara, agora essa sequência de exercícios, o que é e para que serve? Essa sequência de exercícios que a gente vai fazer, a gente vai focar bastante na perna. E esses exercícios, esses dois, eles focam bastante na flexibilidade da pessoa. Então, a pessoa vai ter um ganho muito grande de alongamento, além de estar trabalhando o abdômen, que, como eu disse para vocês, todos os exercícios de Pilates original trabalham o abdômen como a casa de força. E também vai estar trabalhando a série de pernas. Então, esse aí, ele vai fortalecer bastante as pernas. Vai fortalecer bastante as pernas e além de ter um ganho de flexibilidade muito grande. Então, vamos lá mostrar? Vamos lá. Tamara, a Alande não quer falar. Até porque o exercício, ela está muito concentrada, né? Mas essa mola aqui, ela traz uma certa dificuldade no exercício? Quando a gente vê o exercício em si, a gente acha que ele é fácil. Mas essa mola aqui, ela é o elemento modulador do exercício, porque ela vai dar uma pressão. Então, existem várias intensidades. Tem uma mola mais fraca, uma mais forte. E aí, ele vai dando resistência à Alande. Ela tem que fazer força para executar ele. Por que é legal o Pilates? Geralmente, a gente vai em academia e a gente faz um exercício para a perna e coloca uma sobrecarga muito grande de peso na sua perna, que pode estar prejudicando suas articulações. No Pilates, ela vai estar trabalhando com a força do próprio corpo dela e com o elemento modulador da mola. Se eu colocasse uma mola aqui muito forte para ela, ela não conseguia executar. Então, aqui ela está conseguindo executar de acordo com a dificuldade dela. E tem uma outra sequência logo após. Uma outra sequência que eu vou mostrar para vocês agora. Tamara, esse exercício é bem interessante. Ele é bem interessante. É bom se alentar para o pessoal que está nos assistindo que o Pilates original, ele é um método que vai trabalhar de uma forma evolutiva. Esse exercício que a Alande está fazendo, ele é um exercício da parte intermediária. Porque vocês podem ver que a musculatura posterior dela já está todinha alongada. Então, ela tem uma flexibilidade já maior. Então, o aluno entrou aqui, a gente vai fazendo os exercícios e ele vai evoluindo e assim a gente vai passando o método para ele. Porque talvez o aluno chegue em um estúdio de Pilates e o professor já passa esse exercício. E não, no Pilates original tem uma construção. Para ela poder estar fazendo esse exercício, além de a gente trabalhar a flexibilidade dela antes, a gente trabalhou as pequenas musculaturas para que ela conseguisse executar dessa forma. É por isso que a pessoa não sente aquelas dores intensas. Porque a coisa é bem gradativa. Por isso mesmo. E por isso também que ele não sofre uma lesão. Porque às vezes você faz um exercício que na hora você consegue. Por quê? Porque você está bem vasodilatado, a circulação sanguínea aumentada, você está quentinha, até você consegue. Só que aí você lesiona a sua musculatura. Então, no método original, a gente vai trabalhando de acordo com o que o aluno quer, o objetivo que o aluno quer, a gente monta a aula. E a gente também tem esse cuidado de estar trabalhando com ele. Ela falando assim, parece que é tão fácil assim, dá até vontade de fazer, né? Tem outra sequência que a Alande vai fazer? Nesse aparelho aqui não. E a gente vai passar ela para o reformer agora. Tamara, e essa sequência que a Alande está fazendo? Essa sequência que a Alande está fazendo é super interessante, porque ela vai estar trabalhando parte interna e parte externa da musculatura da perna, da coxa. Então, primeiro ela faz com o pezinho mais fechado, e depois a gente abre mais o pé. E também é interessante, porque todo mundo acha assim, que por os braços estarem estendidos, eles não vão estar trabalhando tanto. Mas ele trabalha mais do que se ele estivesse com peso. Então, é engraçado que até todas as minhas alunas falam, ai, Tamara, está doendo o braço, não a perna. Porque ele trabalha bastante, porque ele fica bem contraído. E além de exigir bastante equilíbrio da pessoa, que como a gente tinha conversado já na semana passada, eu acho que Pilates está expandindo bastante por causa disso, que ele tem vários benefícios. Além de estar modelando bastante o corpo, estar ajudando no emagrecimento, ele também ajuda bastante na parte de consciência corporal, na parte de equilíbrio, de flexibilidade. E eu acho que é o que a gente está precisando no nosso dia a dia. Com toda certeza. Vamos acompanhar, então, um pouquinho mais o exercício da Alande? Vamos lá, então. Agora a Tamara vai fazer um exercício aqui que eu achei bem interessante. Então, eu pedi a ela para que mostrasse desde o início aqui. Porque ela me diz que a pessoa alonga 5 centímetros na hora que termina de fazer ele. E agora eu quero fazer a prova do centumé mesmo, né, Tamara? Então, vamos pedir a Cris para fazer aí para nós e você explicar. Certinho. Cristiano, pode estender os braços ao lado da cabeça. Inspire, desceu o queixo, afundou o externo, soltou o ar. Aí a câmera vai mostrar bem para a gente onde a mão dela está pegando. Por quê? Aí pode subir vértebra por vértebra. Nesse exercício que a gente vai fazer no Cadillac, além dela estar trabalhando, porque quando você faz a respiração correta, que é a inspiração pelo nariz, soltando o ar pela boca, você já oxigena melhor a sua musculatura. E também com esse exercício, a gente vai estar trabalhando bastante alongamento. Então, de imediato, ela ganha mais ou menos uns 5 dedinhos de alongamento mesmo. Aí a gente até fala que é o teste de flexibilidade na primeira aula. Então, agora vamos lá, vamos ver se você vai conseguir depois encostar, viu, Cris? Vamos lá, então. Vou mostrar para vocês agora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, agora nós vamos fazer a prova aqui, né? Eu quero saber se ela vai conseguir realmente, se acrescentou aí os 5 centímetros, se ela vai encostar lá no chão, né, Tamara? Não, vamos lá, vamos fazer agora. Vamos lá, Cris. Coloca a cabeça, inspira, desceu o queixo, afundou o externo, solta o ar e mergulha. Isso, aí voltou vértebra por vértebra e ativou a asa. Isso, excelente. Todos os exercícios de pilates, igual eu falei, às vezes o pessoal de casa vê, acha que é um pouco de exagero. Mas não que ela vá ganhar esse alongamento com uma sessão só. Foi porque o corpo dela, como eu disse antes, está irrigado, teve aumento da circulação sanguínea. E com esse exercício, ele aumentou a flexibilidade dela. Com o passar das sessões que ela for fazendo, isso vai ficar no corpo dela por constante. Então, ela não vai perder. Ao contrário dos outros exercícios anaeróbicos, que quando a gente fala anaeróbico, é exercício de enriquecimento muscular. Que ele provoca o encurtamento da musculatura. Por isso que a gente vê, assim, que o pilates, ele tem esses dois ganhos. Até porque quem criou o pilates, o pilates original, foi Joseph Pilates. E ele era um artista circense, ele era um boxeador e ele também ficou no campo de concentração da guerra. Então, com isso, ele foi criando o pilates, misturando todas essas técnicas. Então, todos os artistas circense, eles são muito flexíveis. E eles têm esses exercícios. Então, por isso que os exercícios são legais, eles são bonitos. Então, trabalha bastante isso. Então, ele foi juntando para criar o método. Agora, Tamara, e para a gente encerrar, eu queria que você falasse do curso que você está indo agora para Brasília. Para fazer um curso, para trazer mais conhecimento, para melhorar ainda mais o seu curso de pilates original aqui em Araguari. Então, vamos contar aí, né? Mais essa novidade que vocês estão indo buscar. Olha, Cláudia, eu trabalho com pilates tem mais ou menos uns cinco anos. E eu gosto bastante, me apaixonei pela arte. Já fiz curso no Brasil todo. E ano passado, eu fiz a primeira fase do pilates original. Então, a primeira fase do pilates original, ela te capacita para ser um instrutor de pilates. Então, você vê o método quase que como um todo. Só que a Associação Brasileira de Pilates, ela disponibiliza a fase 2 e 3, que seria uma reciclagem da fase 1. E que te capacita para fazer a 4 e 5, para você ser como se fosse um supra-sumano pilates. Inclusive, aqui no Brasil, conta nos dedos dos instrutores que fizeram as cinco fases. Então, este ano, que aí a gente está até um ano depois da fase 1, para estar fazendo. Esse ano, em outubro, eu vou estar indo fazer pela BP a fase 2 e 3, para estar me capacitando. Porque no próximo ano, eu tenho a intenção de fazer a 4 e 5, para me estar ficando uma excelente profissional de pilates mesmo. E no curso, desse curso também, vai ter um outro curso, que eu achei super interessante, que vai abordar todas as patologias que tem na coluna, todos os problemas que tem na coluna. E o que o profissional de pilates pode trabalhar quanto a isso. Porque a gente vê hoje em dia, que às vezes, o que mais acontece é você ter algum desvio na coluna, de forma genética ou de forma adquirida. E talvez o profissional, ele não está apto para estar te trabalhando com você perante a isso. Então, nesse curso também, eu vou estar fazendo dois cursos. Um curso vai ser só de coluna, para o pilates e para todas essas patologias. E o outro curso vai ser a fase 2 e 3. Eu espero que sempre estudando, sempre buscando, eu possa estar oferecendo um serviço de qualidade para a nossa cidade de Araguari. Agora, eu quero saber assim, depois que você voltar lá em outubro, se você vai vir aqui nos contar tudo o que você aprendeu. E, lógico, mostrar também um pouquinho, porque vai ficar todo mundo curioso, querendo saber o que você trouxe de novidade. Ah, com certeza. Inclusive, até eu mesma estou muito curiosa, porque é a primeira vez no Brasil que vai estar tendo esse curso de coluna com a abordagem no método do pilates. Então, eu vou estar trazendo para vocês e vou estar falando para vocês o que foi, o que falou. Porque a gente tem várias pessoas aí em casa que, às vezes, estão com uma hérnia de disco, ou talvez estão com uma escoliose, talvez estão com uma lordose, e não sabem o que fazer e não sabem o que aconteceu. Então, fazendo esse curso, eu vou estar me capacitando melhor para poder estar ajudando vocês. Olha, e para todo mundo conhecer um pouquinho mais e saber o que acontece aí nesse mundo, porque, afinal de contas, é um universo tão grande quando se fala de saúde. Vamos deixar o site da associação para as pessoas entrarem, conferir lá quais são os profissionais, quais são as escolas, quais são as cidades que estão participando. Eu acho que isso é muito importante, porque isso também, além de mostrar quais são os profissionais que estão realmente buscando o que há de melhor hoje em dia para cuidar melhor da saúde das pessoas, valoriza também os profissionais como você, que estão fazendo investimentos, que estão deixando a sua família, indo para Brasília, indo para outros lugares, para buscar essa qualificação profissional. Com certeza. O site, ele é super interessante também, porque ele mostra bastantes artigos. Por exemplo, há dois meses atrás, eu tive uma procura de uma criança de 9 anos, que ela fez o Pilates, e a mãe só descobriu que o Pilates ia ajudar ela no site da Associação Brasileira de Pilates. E como que ela me descobriu? Porque ela viu lá no site, que é www.abpilates.com.br, que o Pilates ia favorecer, e lá tem um mapinha onde você clica no seu estado e na região, e tem o nome dos estúdios de Pilates que são associados à Associação Brasileira de Pilates, e os instrutores que fizeram o curso de Pilates original. Então, eu acho que é super legal, tem matérias falando das famosas que fazem Pilates, onde vão ter cursos, que Pilates emagrece, tonificação muscular, todas as dúvidas. Então, aí vocês acessem aí, para saber um pouquinho mais desse mundo do Pilates. E muito sucesso para você nesse curso, e traga bastante novidade para nós. Ah, pode deixar. Eu também quero chamar todo mundo que está aí em casa, para estar vindo fazer uma aula experimental, não paga nada, para você vir estar procurando nosso estúdio, estar conhecendo. Eu sou professora, tem a professora Luísa também, que também fez o curso capacitado da Associação Brasileira de Pilates. Nosso endereço é na rua Rodolfo Paixão, número 513, descendo o Laboratório Prevenção. E o número é 3241-5654. A gente está à sua disposição para estar fazendo um bate-papo, para te salientar dúvidas, e também para vocês estarem fazendo uma aula experimental. Olha, gente, depois de tudo isso aqui, não precisa falar mais nada, né? Agora basta passar aqui e conferir tudo isso aqui de pertinho. E assim eu encerro o programa Visão Empresarial de hoje, com essa turma aqui super animada, com essa mulherada, com toda essa disposição. Fica aqui o meu agradecimento, o meu carinho, o meu beijo especial a todos vocês. Até a semana que vem, porque tem muita novidade, muita coisa boa, afinal de contas, esse canal 15, o canal da Gente Araguara, e é isso. É muita notícia, entretenimento, e acima de tudo, muita informação para você. Beijo a todos e até a semana que vem. Canal da Gente. Verde Perto. O Planeta.